Aleluia! 12 anos, mulher 12 anos sem poder Uma felicidade na vida é por causa da imorratinha Mulher borracha, que gastou tudo A mimorista gastou tudo que tinha Mas ela propôs o coração Eu vou Eu vou lá Eu vou atrás do homem Eu vou buscar a minha bênção Eu vou E a Bíblia nos fala que ela chegou Aleluia! Aleluia! É aquela multidão que estava envolvido Jesus como uma outra pessoa Olha para o seu nome e diz assim Quando a bênção é tua, vai Ninguém toma Mais alto, isso Quando a bênção é tua Ninguém toma Quem vem com quem vai tomar sua bênção? Vai! Vai! Ah, porque se eu mudar o ministério Para vocês, você aqui Vai ser nada, meu filho Quem promove o homem é Deus Não é pastor ou não? Você promove a glória? Quem promove o homem é Deus Fica no seu lugar Deus usa os homens Usa o pastor, o ministério Para te unir Para te separar Aleluia! Mas não vai nessa não Fica no seu lugar E no seu tempo Deus te exaltará Aleluia! Aquele homem Jesus envolvido com ele Porque aquele homem dá elite Primeira coisa que eu tive aqui Essa missão de Jairo Era um homem sujeito a autoridade Ele mandava Mas naquele dia Ele não mandou Ele foi Parece que a escola dele Faz assim Eu confesso Mandou Você agila nos cabeças Para a nossa filha Ele disse Não Quem sabe você pediu Para alguém olhar para você Mas ou você não pediu mais Viva os cabeças E você vai levar Porque Deus tem para te dar Eu vou te morrer Um pouquinho E lá vai Jairo Vai em conta de Jesus Vai Se toma Vem de dente O senhor pode Viver a casa? Posso Mas como ele já Que pulando Assim da alegria Quem não fica alegre Quando recebe a Deus Quem está alegre a Deus Nessa noite Parabéns Já vai estar alegre Bom Conta de setor E o que toma Pode levantar os puxos de vento Pode levantar os invejosos Pode levantar os enciumados Pode levantar os puxadores da beira Quando vocês puxam e caem Eles não caem Ninguém tira com a bênção É tua É tua É tua É tua É tua Daniel Faz 21 dias Daniel Que eu fui mandado Fazer a vitória para você Mas o rei da perna Socorro E o tesou não Mas eu Sabe Daniel Os atos O que tem a palavra Mas sabe Daniel Eu sou anjo de briga Mas o negócio É da valência Mas como não briga Se eu usar espada Eu vou ter Chamei Miguel O Gabriel Chamei Gabriel Ele tem a espada na mão Cortou o pescoço E a procurar E a procurar Tua de si E trouxe a tua vitória Meu Deus E quem faz meu irmão Se as portas fecharem Meu narra do gelado Para te dar a vitória Se as portas fecharem O narra do gelado Para te dar a vitória Se as portas fecharem Aleluia Quebra os ferrosos de bronze Mas a vitória é tua Aleluia Feliz Lá vai dar Glória a Deus Preste o veneno Já De volta De volta De volta Ele gritar Com o veneno Ei Mulher O homem está indo em casa Segura a menina aí É Eu cheguei em casa Da minha esposa Eu te caí Super mamãe Eu muito me li Ele ficou na louco Barrigo Eu fui o maior bandido Da minha cidade Alcorro Tomei na rua Ela ia para a igreja Eu estava deitado na rua Todo cheio de pés Dois teres Vinha caindo Na porta do monté Que era perto de casa Eu chegava em casa Com a barraca caindo Eu quebrava a porta Eu não abria A porta era do lado de um arame Está aí Ela ia Amarrado com um arame Dois crescinhos pequenos Eu quebrava a porta E sentava perdendo Você pegava a balaúcia E ia lá fora Quando ela percebeu Eu saia Ela que estava Pegava as duas crianças Uma aqui Outra aqui Sai correndo para o fundo Pulando na cerca Porque eu pegava a balaúcia E queria matar ela de pau Batia nela de foguete Era assim Minha vida Dois Minha família Dizia Tem que matar esse homem Ou tem que internar O prender Para o resto do resto da vida Mas ela senta ali na igreja E na Deus por mim Ela é minha madrasta Agora No dia domingo Eu não quebrei a porta Eu bati Ela falou O que você quer? Eu quero entrar Ela falou Você vai jogar a porta? Não Eu falei Hoje não Ela falou Por quê? Porque eu sei ter Jesus Como meu Senhor E eu sei o que eu estou E dedicamos a vida Eu sei tudo Aleluia Uma peça bela E já era ali Aleluia Você pode ir na casa Oh Feliz Cantando alegre E hoje Eu me salvo Aqui é o Agora o agosto A gente já Ele jubilava Ele recosichava Ele recosichava Vai O outro também Da minha graça Parou O Senhor O Senhor Eu sou Pedro O homem parou Eu acabei de ir na minha casa Parou O que aconteceu? Ele ouviu Pedro lá Foi Ah Foi uma mulher Que eu poderia Eu vejo Veja bem agora A mulher Anêmica Fraca Bálida Ela diz uma palavra Ela olha No meio da multidão Ela tem Jesus Amém Ela fala uma palavra Profunda E gloriosa E poderosa Se 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 Eu Tão Somente Tocar Nesse homem Estou curado Se Eu descobri que essa palavra É a palavra mais profunda Que existe No bocadar humano Vai ser a palavra Mais pronunciada No inferno Vai ser essa palavra Se É É Se 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 eu tivesse sido fiel Ao meu Jesus Eu não estaria no inferno Se Eu estivesse sido fiel A minha igreja Tomava-se Dignamente Eu não estaria aqui agora E nos demônios Ninguém está agora Mas também É a palavra Mais usada No céu Descobri também Oração Ele me revelou Vamos morir É Essa palavra Mais usada No céu Eu vou olhar Para a sobrinha Assim na época Na rua de hoje Passeando Vai para cá Andando Eu paro de fogo Dá para levar mais ali Uma casa minha Que ali lá Está na casa do vão É Como fala O teu nome Está na casa Dá para levar mais Para a sobrinha Para a sobrinha Para a sobrinha Para a sobrinha Tá Eu vou fazer o que É Eu Está aqui Tudo Está aí Bom É Se Se É Se Se Tivéssemos ido para a mandaia Para o Foforró Para a Lampada Para a construção Não estaríamos aqui Mas o sangue de Jesus Nos deu a vitória Nós estamos passeando Na rua de ouro Quem crê Que vai passear Na rua de ouro Com a sua família Não pode Mais alta Com os senhores Estão Dois Se você crê Que vai passear Na rua de ouro Com a sua família 10 9 8 7 6 5 4 3 2 4 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 6 7 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 12 14 15 15 16 18 18 20 Então, somente...